Música Fala galera, beleza? Eu sou o Marcelo Messias E desta vez com mais um vídeo Minecraft.com Como vocês sabem, vamos aqui Por que vocês estão se perguntando Por que eu estou na página de criação do jogo Por que a versão nova do jogo E vai ser muito bom, tá? Então vamos aqui, é Criando o jogo O nome do mundo vai ser É... Vamos ver aqui Qual vai ser o nome do mundo É... Mundo do MG Gameplay, vai Mundo Do MG Game Play, certo? Agora vamos para a sobrevivência Normal Cheat sim Para tirar a chuva Que vai ser muito ruim Então vamos Vamos colocar aqui Semente Vamos colocar É... Meia meia Vamos começar a nova série aqui De sobrevivência E... Jogar Vamos pelo... Jogar aqui Carregando Aí Vamos ver com o pacote Vai ser muito legal essa série Estou gravando o Facebook Como vocês estão vendo E vai ser bem legal também Tô meio gripado Tomara que o áudio aí esteja bom Headset novo Como vocês podem ver Estou gravando pelo celular Porque minha placa de captura Vai chegar Para eu gravar pelo notebook Agora no chegar Eu mostro para vocês Façam o vídeo Mostrando Tá Nascemos aqui em um... É bem legal Eu ouvi dizer Que essa série aqui Ela é bem assustadora Deixa eu aumentar aqui O volume Tô aumentado Tá Vamos reto aqui Nós pode encontrar Até uma vila Eu acho Faz tempo Que eu não jogo Mãe clica no celular Faz uns tempinho Que eu não tô mandando Vídeo pra vocês Mas né Se vocês quiserem ir lá Se vocês quiserem ir Curtir minha página lá Vai tá lá Tudo Vai tá MG Gameplay E se vocês quiserem Entrar no grupo lá Vai tá Tudo sobre Minecraft Você entra lá Só você mandar solicitação Que nós aceitamos E também Quem quiser se inscrever no meu canal Abaixa aqui Toca no botão de inscrever E comenta Tipos Críticas ruins Tipo De construção Tipo Porque O Minecraft Ele é sobrevivência Muito tempo atrás Não tinha esse tal De Ender Dragon Isso tudo Era O objetivo Era Sobreviver E também Você tinha Sobreviver Quando você construir Sua casa O objetivo Não era mais Sobreviver Era Construção Meio que Construção Que você Já tinha sua casa E também Você não tinha Coisa de sobreviver E tudo Então É o objetivo A casa Tá Deixa eu só Fiquei dando Os legs Meio Aqui Pegar essa madeira Que essa madeira Pode dar madeira Boa aí Com ela Pegar aqui na água Peguei Tô Meio atrapalhado Aqui Deixa eu só Quebrar Esse negócio Aqui Assim Nossa Espera aí Eu vou acabar morrendo Tô morrendo Tô morrendo Tô morrendo Tô morrendo Voltamos aqui Vou pegar a madeira De madeira Vamos pegar a madeira Ali Me falaram Que também Nessa tal De meia meia Até a vila Mas não teve Não sei porquê Tô morrendo Tô morrendo Tô morrendo essa montanha é tipo uma briga, eu já chamo uma, essa montanha é boa para viver, vamos entrar lá deixa eu só craftar aqui os outros sistemas pronto, vamos fazer aqui ó, coisa com a craft table pronto, já temos a craft table, já tem zumbi aqui atrás acho que vai ser aqui mesmo, aqui dentro vou pegar aqui a craft table vídeo 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 E aí Church, I'm smoking that shit from the earth Riding, no shirt, pussy ass nigga do your homework Hey, word on the streets, the leaf is a beast Shit, bout to go D-Wade, hit him with the heat Fuck with me, out in the realest, realest, nigga out in the realest Blowing on killer while I'm listening to killer Body full of tattoos like a killer Oh, word on the streets that I got these niggas upset All my niggas run a bottle from the projects I'll take a bitch home, give a long dick, that long dick Yes, hit it, then I put it And when I'm in it, get the pussy so wet Think I'm about to go swimming, god damn What you smoking, nigga? I'm smoking OG, I'm smoking OG Shit, I'm smoking OG, I'm smoking OG I'm smoking OG, I'm smoking OG God damn, what you smoking, nigga? I'm smoking OG, I'm smoking OG Hey, I'm smoking OG, I'm smoking OG Niggas got cabs talking big cabs Niggas blow crips talking big bas Niggas still hatin on it, nigga Hit the weed once, do the whiz laugh Got faded in a mug, god damn, I'll tail it up Got sabers in my lungs, got it straight from the blunt Got, what you, smoking, nigga? O que é isso? 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 O que é isso?